Montei um quarto secreto aqui em casa e descobri um segredo da minha mãe e do Zap e isso aconteceu. Vejam até o final. Eu vou pensar. Ei! Apenas que a filha. Navão! Que? A placa é minha! Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou montar um quarto secreto em um lugar secreto. Então, galerinha, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram. E já é o mundo da Louise. Então, bora lá pro vídeo, galerinha. Oi, galerinha. Galerinha, o nosso lugar secreto é lá embaixo, né? E o nosso lugar secreto é... Debaixo da escada, né, galerinha? Então, vamos começar a montar nosso quartinho, gente. Ó, eu trouxe esse dredom aqui, ó, que eu vou forrar aqui no chão. Acho que tem que abrir ele, né, Louise? É verdade. Eita, Joaquim. O Joaquim não me quer dormir. Aqui, ó, eu vou me empurrar pra lá. Eita, é a prova de baixo. Aqui, ó. Ó, galerinha. Tá bonito. O Chico também quer. Olha isso, ó. Chico, dá licença que o quarto não é. Céu, é meu, por favor. Galerinha, agora a gente vai pegar a cadeira. Essa cadeira é pesada, hein? E aí, agora eu vou botar aqui a cadeira, assim, ó, pra, né, tampar a luz, pra dormir direitinho. Agora, galerinha, vamos entrar no nosso quartinho. Ó, galerinha. Ui! Deixa eu de dantar aqui. Olha, galerinha! Tem espaço aí, Louise? Ah, tem! Então, eu vou entrar aí com você também. Tá. Vou chegar aqui pro lado. Ai, ai. Ó, aqui é escuro. É mesmo. Galerinha, será que aqui vai ficar calor? Acho que não, porque aqui tá chovendo, né? Verdade, galerinha. Sim, porque tá frio. Oi! Oi, eu não sei. Oi, você quer isso? Oi! Shhh! É minha mãe, não é? Não, é minha mãe, não sei. Eu acho que elas estão lá em cima. O que é isso? Shhh! Você já tá vendo? Quem tá vendo? Não sei. Você já chegou? Hum? Quem chegou hoje? Tá onde? Aonde você tá? Não tô com a urbina, a ligação tá ruim. Como assim? O que? Ela tá falando com quem? Tá muito ruim, a ligação. Eu não posso vir com a rapaz, as meninas. Eu não sei, eu não sei. Acho que elas chegaram já, eu não sei. Por que que ela não pode gritar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que ela não é isso, não. Por que ela não pode gritar? Por que que ela tá atrás de você? Eu não sei. Eu não tô te vendo. Por que que ela tá atrás de você? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei agora. O que que aconteceu? Será? Eu não sei. Será que era meu pai e ela falou? Mas como assim, gente? Será que é uma surpresa? Eu não sei. Que surpresa. Eu tô nervosa. Será que ela tá grávida de novo? Tô nervosa. Será? Por que que ela tá nervosa? Eu não sei. Será que ela vai te dar um irmão? Ai, espero que sim. Claro que não. É o nosso primeiro encontro, né? Oi? Que encontro? Que encontro? Claro. Não é com meu pai então que ela tá conversando. Eu tô nervosa. Por que eles já foram em vários encontros? Muito mesmo. Que encontro? Será que eu tô nervosa? Gente, eu tava muito ansiosa. Eu pensei nisso muito. Como assim? Aham. Claro. Você não falou que tava chegando? Você não falou que tava aqui em frente? Cadê você? Como assim, gente? Cadê quem? Que encontro? Ai, eu tô te vendo. Eu não sei. O que? Ai, eu tô te vendo. Tá tão bonito. Aham. O que? Quem tá muito bonito? Será que ela tá enfetizada? Será? Porque não é possível. Não, gente. Enfetizada? Não, eu cobre o portão. Ué? Ela tá casada com o nosso pai. É, é verdade. Por que ela tá chamando alguém de bonito? Pois é. Vamos gravar tudo pra desmascarar ela. Vamos mesmo, galerinha. Aham. Ou quem chegou? Olha, vem. O que é isso? Vem? Vem? Vem que? Não sei. Meu Deus, olha a perna. Luiz é um menino. É? Na verdade, um. De te olhar, você tá tão bonito. Que... Que... Legal, bonito. Dá pra ver aí quem é? Você tá malhando? Não, tô sem medo. Não, é só um perna. É um homem, Luiz. Você é muito diferente. Gente, eu tava com tanto medo, assim. Sei lá. Mas agora a gente não tem mais medo. Vou tentar ver a roupa. Não dá. Ela tá na pele. Entendeu? Claro, hein. Será que é? Foi muito bom. Foi muito bom ter que fazer com você. Foi muito bom. Eu não sei. Meu pai nem tá aqui em casa. Será que a gente lhe foi pra mim? Não sei. Gente, Luiz. Com certeza. Ah, eu tenho que contar isso pra Luiz. Oi? Vou contar o quê pra mim? Eu vou contar com a Luiz. Vou falar que vai ser muito legal. Muito mesmo. O que? Luiz, ele tá com o casaco. Tá mesmo? O que? O que é isso? Eu não tô entendendo o que você quer. O que é isso, gente? Quem é? A placa! O que? Eu não sabia. Eu não sabia. Luiz, me traga a placa. Eu vou te ensinar. A placa é sua. Na palma! O que? A placa é minha. Luiz. Zap! Vai embora, Zap! O que é isso? Sai daqui agora? O que é isso? Mãe! Luiz, o que aconteceu? Mãe, você quase deu a minha placa pro Zap. Você tava elogionando muito ele. O que? Falando que ele tava ali, o que ele não tava... Que eu ia falar tudo pra mim. Leu! Sim! Mentira, tá ouvindo. É verdade, tá tudo fumando. Foi verdade, Giovana? Foi. Ai, meu... Claro que acabou a luz. Não acabou, não. Aqui em casa, pelo menos, não. A gente tá em casa o dia todo. Sim! Então foi o Zap, hein? Deve ter sido o mesmo! Foi alguma brincadeira? Alguma armação do Zap? Luiz! Luiz! O Zap fez alguma coisa comigo! Sim! Quase você entregou a placa pra ele! Sim! Eu não sabia que era o Zap, eu pensei que era o seu pai! Que meu pai, mãe? Eu pensei que era o seu pai! A gente achou estranho também! Gente, será que o Zap fez comigo? Luiz, o Zap tá ficando demais! Tá mesmo! Galerinha, a gente precisa arrumar algum jeito pra pegar o Zap! Verdade, galerinha! Luiz, você me salvou! Ai, graças a Deus! Gente, o Zap agora passou de todos os limites! Passou mesmo, galerinha! De todos os limites! Gente, tudo isso pra pegar a placa da Luiz! Verdade, galerinha! Tudo isso pra ficar pernoso! Ai, galerinha! Gente, eu não acredito, gente! Eu não acredito que o Zap fez isso! Nem eu! Luiz, ele era pra ter levado a sua placa! Sim! Ainda bem que eu saí na hora! Se você não tivesse aqui, ele tinha levado a sua placa! Porque eu não sabia que era o Zap! Eu tava olhando pra ele, parecia que era até seu pai! Não, mãe! Meu pai! Meu pai era bonito! Gente, que susto, que susto! Sim, galerinha! Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram! E G, mundo da Luiz! Então um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!